Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e esse é o exercício número 12 de uma série de exercícios do livro A Magia da Rhonda Byrne Se por acaso você perdeu algum vídeo eu vou deixar o card aqui em cima não sei e também os links de cada vídeo com cada exercício aí na descrição na descrição desse vídeo então eu espero que você aproveite que você seja muito bem-vindo hoje nós vamos falar sobre pessoas especiais que mudam a nossa vida vamos lá? Ah, um aviso muito importante se você é novo aqui no canal aperta o botãozinho de inscrever-se clique também no sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal tem vídeos todos os dias aqui em junho e também já deixa seu gostei aí eu tenho certeza absoluta de que você vai gostar do vídeo de hoje e eu peço pra você esse voto de confiança tá ok? agora sim vamos pro vídeo de hoje hoje nós vamos falar sobre pessoas especiais que acabam entrando na nossa vida e mudando completamente o rumo pode ser com o conselho pode ser com o ombro amigo enfim existem N formas daquela pessoa às vezes com o olhar ela pode mudar totalmente o rumo da sua vida claro, pra melhor, né? e é essas pessoas em que nós vamos nos focar hoje essa pessoa pode ser seu pai pode ser seu tio pode ser sua mãe pode ser seu avô pode ser seu professor o médico, o enfermeiro enfim qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de contato com você muitas vezes essas pessoas passam pela nossa vida e não fazem ideia do quão elas são especiais às vezes a gente precisa de um conselho a gente precisa de um abraço né? aquele momento em que a gente realmente sente que a gente tá precisando e essa pessoa ela é enviada né? ali com o manjinho da guarda e te escuta às vezes te dá um conselho enfim muda a sua vida e ela não sabe do grau de importância que ela teve ali outras pessoas passam pela nossa vida e a gente só percebe o quão essa pessoa foi importante quando a gente olha pra trás e a gente reflete sobre o que nós passou né? olha pro passado e percebe nossa aquela pessoa ela foi fundamental pra que eu me tornasse quem eu sou hoje eu agia de tal forma e aquela conversa naquele dia foi muito importante pra eu rever vários conceitos então essas pessoas elas são extremamente importantes e é pra elas que o exercício de hoje vai servir em algum momento do seu dia busque um lugar pra você ficar sozinho e encontre na sua memória o nome de três pessoas extraordinárias que mudaram a sua vida assim que você escolher as três você vai focar uma de cada vez e você vai falar em voz alta pra essa pessoa imaginando que ela tá na sua frente o porquê de você ser grato por essa pessoa existir e qual foi o que que é por que que ela foi importante pra você é muito importante que você diga tudo assim tudo que você tá sentindo por que que ela realmente foi importante isso claro individualmente pra cada uma dessas três pessoas não tem importância se ficar longa se você começar a falar bastante coisa até melhor na verdade por que isso vai gerar ali uma onda de gratidão muito maior né por que você quanto mais você falar provavelmente mais grato você vai ficar por que vai vindo coisas pelas quais você é grato né e aí essa energia ainda vai ser mais forte então fale tudo que você tiver vontade de dizer caso caso aconteça de você não poder falar verbalmente aí você pode escrever uma carta pra cada uma dessas três pessoas falando pra ela o quão elas são especiais né por que que elas mudaram a sua vida e por que né como e por que o por que o que que elas fizeram ali pra ter toda essa importância qual foi a atitude o que que eles disseram tente puxar aí na memória e falar ou se não escrever tudo isso é importante gente que você faça isso de uma vez só então assim não fica fazendo picote sabe ah no início começa no início do dia aí depois no almoço você continua e no final do dia porque o nível né de gratidão vai aumentar exponencialmente você agradecer pros três seguidamente então pegue o momento em que você realmente estiver tranquilo pra fazer esse exercício e ir do início ao fim agora a Ronda Burning ela deu um exemplo aqui no livro A Magia e eu vou ler pra vocês pra vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer né como seria isso de agradecer vamos lá vou localizar aqui a página Sara e não poderia estar e não poderia estar mais feliz tudo por causa do que você me disse naquele dia obrigado Sara esse foi o exemplo que a Ronda né deu pra esse exercício pra vocês se inspirarem então assim já dá pra ter mais ou menos uma ideia de como que é mas aí vocês claro usem as palavras de que vier no seu coração né aí no caso a gente pode falar o que realmente vem o que realmente toca porque que você realmente é grato assim que você terminar esse exercício provavelmente você vai estar sentindo muito 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 diferente leve feliz porque é isso né que a gratidão traz então esse vai ser o sinal de que você realmente está fazendo o exercício de forma correta e isso vai ser muito bom porque você vai perceber que você vai começar a atrair muitas circunstâncias boas e pessoas maravilhosas pra sua vida então assim quanto mais gratidão você sentir melhor vai ser né quanto mais gratidão você sentir mais pessoas maravilhosas você vai atrair pra sua vida também agora vamos recapitular os exercícios de hoje número 1 enumere suas bênçãos isso mesmo você vai selecionar 10 bênçãos vai escrever o porquê de você ser grato por cada uma dessas bênçãos vai reler cada uma dessas frases e vai dizer obrigado 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 no final de cada frase sentindo o máximo de gratidão possível número 2 encontre um lugar um lugar tranquilo em que você possa ficar sozinho e selecione 3 pessoas maravilhosas que tenham de alguma forma mudado a sua vida número 3 concentre-se em cada uma dessas pessoas individualmente e agradeça a cada uma delas por elas terem mudado a sua vida e explique o porquê delas realmente terem afetado o mundo da sua vida converse com elas explique por que você se sente tão grato e qual foi ali o impacto que elas tiveram antes de dormir pegue a sua padrinha mágica coloque na palma de mão puxe ali ao longo do seu dia todos os momentos em que você teve tente recordar-se do momento mais do melhor momento do seu dia e agradeça do fundo do coração por esse momento diga muito obrigado gente o exercício de hoje como vocês podem ter percebido ele é bem forte né e ele promete muitas lágrimas aí a quem fizer eu confesso enquanto fazia os exercícios muitas e muitas vezes eu caí em prantos porque tem coisas tem exercícios em que a gente realmente puxa né do nosso íntimo assim coisas e tem várias memórias e enfim é muito emocionante eu até me recordo de uma vez em que eu estava no meu trabalho fazendo exercício né no meu intervalo do trabalho e aí eu tava fazendo eu não lembro qual era o exercício talvez esse e eu caí em prantos de soluçar eu tava muito chorando muito né porque pegou muito assim forte e aí eu lembro que um rapaz que trabalhava comigo né no mesmo setor que eu chegou assim e ele levou um susto tão grande ele não mas tá tudo bem isso aqui aí eu expliquei eu falei não eu tô aqui chorando por causa do exercício da magia porque eu sou muito grata não sei o que não sei o que aí ele deve ter se ficado meio um ponto de interrogação né na cabeça mas pelo menos ele deve ter ficado mais tranquilo né de que não era nada ruim era pelo contrário algo muito bom né que tinha tocado meu coração eu gostaria muito de saber se vocês estão fazendo os exercícios conheço um pouquinho mais de vocês se vocês tiverem histórias assim também pra me contar contem aí nos comentários vocês conseguiram aí lembrar de pessoas que realmente mudaram a sua vida me sigam nas redes sociais gente ó vou deixar aqui vou deixar aqui não sei vou deixar todas as redes sociais me sigam lá eu quero ser mais ativa nas redes sociais mas eu preciso de pessoas sei lá né senão não tem graça não adianta colocar posts no facebook se ninguém vai ver né ou no twitter ali no twitter enfim espero todos vocês lá se inscreva no canal se você ainda não tiver se inscrito clica também no sininho pra receber todos os vídeos por e-mail notificação de vídeo novo sem que sair coisa nova aqui no canal se você também não tiver ainda clicado aí no gostei ó não esqueça clique aí no gostei também deixa os comentários aí embaixo eu vou adorar saber vou ler um a um gente gratidão enorme por assistir até aqui um super hiper outra mega beijo tchau